E aí meus manos, como vocês estão? Hoje eu tenho trazido aqui para vocês do UNUSDÃO Eu adoro! Diz cara no teto para fazer bagunça aqui no Multiplayer mano, então consegue, vamos juntos! Cadê o povo? O ninho nem corre nada Zooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Zooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Mamão com açúcar Nasceu E aí comparsa E aquele negocinho que faz Jogue na minha papai O não da porra É mais 18 essa aqui Uau Tô bem graças a Deus Música Aqui é caranguejo Andar de lado sempre As mina pira nos carros de firma Oi amor Olá chuchu Vamos aproveitar esse tempo Agora não dá Estou com pressa Me liga Ela me deixa caindo de amor Que demais Essa vai ser a minha melhor Ficarice MW bonita Foda-se O não voa de lado Essa tá no papo Não sou enganação Sou pura fechação Ok Achei que a vida Tava fácil Tomei no caneco Passei serou Fininho O é até bom Mas não tem freio Povo tá lagado Ou eu sou rápido mesmo Cada escada Dessa e 500 HP Deve ser por isso Subaru IGTR Não tá dando conta Nada me para agora Tô com vergonha Fui me gabar Deu nisso Mas não se preocupe Eu ainda me garanto Pode vir que hoje tem Se fodeu Ai meu Deus do céu Cadê a droga do freio O Ninho tá berrante O Ninho tá berrante E aí comparsa Cala a boca Olha a consideração do amigo Aham beleza Oi meu céu O que é o dog Agora é só eu e você GTR Acelera aí por favor Olha que gracinha Só pode tá original Esse GTR Olha o like Que você esqueceu aí Só para não esquecer Esse barulho no vídeo Olha a ousadia do filho Barata voadora é um perigo Se deixar voa em você Hoje não tá difícil Realmente o Ninho com escada E bom Ou a galera Tá com anemia Até para fazer curva de lado Na live eu falei Sobre fazer curva assim Vou encerrar já já Não se preocupa Qual o segredo da sprint Só ir de boa E esperar a cachaça Fazer efeito A vida é bela demais A comprovação que tem jogador Com litro de pinga De baixo do braço Tá bem aí amiga Ué Não tô entendendo nada Não sabia que tinha cachaça De graça Gente vocês riem Mas é sério Gente ele tá dirigindo bêbado Eu já falei que não podemos dirigir Depois de fumar cachaça Olha a situação do companheiro E morreu Só posso agradecer E é isso pessoal Se gostou compartilha Porque assim você ajuda o canal a crescer Obrigado povo lindo Oi meu chapa